Dois homens, um de 21 e outro de 18 anos, foram presos pela Polícia Militar na cidade de Manhuaçu. Segundo o boletim de ocorrência, em um local no bairro Novo Horizonte, já monitorado pela polícia, estaria acontecendo intenso tráfico de drogas. Com a ajuda de um cão policial, mais de 20 tabletes, além de 9 buchas de maconha, foram apreendidos. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Obrigado.